Olá jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês um game que foi sugestão de inscrito Do inscrito Toca do Dragão Ele falou pra mim jogar a versão PTBR do game Soul River Legacy of King Soul River de Playstation 1 Eu não conhecia essa versão desse game, fui atrás pra verificar E tá aqui, vamos jogar um pouquinho dessa versão PTBR de Legacy of King Soul River Graças ao nosso inscrito Toca do Dragão Muito obrigado pela sugestão, Toca do Dragão Vamos lá, vamos jogar um pouquinho Porém, antes de a gente iniciar, como já é de costume Peço pra que vocês façam como o Toca do Dragão Deixem aí nos comentários sugestões de games que vocês gostariam de ver aqui no canal Games que eu já trouxe ou games que eu ainda não trouxe Deixa o nome dele nos comentários aí Que se for algo que eu consiga trazer pro canal TVAV Eu vou marcar com aquele coraçãozinho do YouTube Indicando que pro futuro vou trazer conteúdo relacionado a essa sugestão Beleza? Agradeço a todos que colaborarem com as sugestões Obrigado mais uma vez, Toca do Dragão E vamos lá Legacy of King Soul River em português do Brasil Vamos ver o que nos espera Animaçãozinha Ele foi identificado Os clãs contam lendas sobre ele Olha que da hora, velho Eu sou o Raziel Primogênito dos seus auxiliares Eu o servi por mil anos Estava ao lado de Kane e dos meus irmãos na Aurora do Império Juntos formamos a legião que reinou em Nazgav Que da hora Quando ele ainda estava presente Nos tornamos menos humanos e mais divinos Kane entraria em um estado de mudança Ele vai ter as asas Nossa evolução viria alguns anos após a do Mestre Até que eu tive a honra de superar meu senhor Cara, que da hora, velho Eu não esperava que era assim Eu pensei que era legendado Vai cortar as asas E eu não sabia também que Soul River é a continuação Eu, Raziel Fui condenado a sofrer o destino dos fracos e dos traidores Queimar para sempre nas profundezas do mar dos mortos Joguei Joguei Girando Queimando em fogo insuportável Caí nas profundezas do abismo Dor indescritível Agonia incessante O tempo deixou de existir Somente essa tortura E um ódio crescente pela hipocrisia Que me condenou a este inferno Uma eternidade se passou E meu tormento desapareceu Retirando-me do precipício da loucura A queda me destruiu E ainda assim Sobrevivi Sem o maxilar Um milênio Um minuto Raziel Você é digno Ah cara Que da hora Nossa né E é um jogo antigo Ó Te conheço Raziel Você é digno Que loucura é essa Que forma lamentável é essa em que eu vim para viver A morte deveria ser uma libertação Ao invés dessa transformação Ih bugou Você não sobreviveu ao abismo Raziel Eu apenas o poupei da dissolução total Eu preferiria o esquecimento a esta existência Essa escolha não é sua Fui destruído Você renasceu O nascimento de uma das abominações de Ken Aprisiona a essência da vida É essa alma que anima o corpo em que você vivia E aquele Raziel É a morte de Nosgoth Não há equilíbrio As almas dos mortos permanecem aprisionadas Não posso colocá-las na roda da vida Elas não podem completar seus destinos Redima-se Ou se preferir Vingue-se Acerte suas contas com Ken Destrua a ele e a seus irmãos Liberte suas almas E deixe que a roda da vida gire novamente Use seu ódio para arrebatar suas almas Eu posso fazer isso possível Torne-se meu arrebatador de almas Meu anjo da morte Arrebatador de almas, velho Ó, tudo Tudo quadriculado Como é que eu sugo mesmo? Tem um botãozinho Que ele abaixa o Esse pano que ele tem na boca Vai dar umas lagadas Normal Cara, mas eu achei incrível Ó, os menus Só em português Esses portais distorcem o espaço Abrindo caminhos através de grandes distâncias Mas a entrada e a saída do áudio tem um barulho Dá pra notar É, isso aqui é os portalzinhos, né? É Por enquanto não tem portal pro outro lugar Ou tem? Tenho Consegui ir pra dois lugares Três? Ah não, eles não estão habilitados, né? Você deve visitar os portais Antes que este se abra Sim, sim, sim É isso mesmo, voz Então, só sai só Você precisa visitar os portais É Beleza Como eu não tenho nenhuma Aqui eu mexo a câmera E aqui Não, é tudo aqui Quero ver Quero ver como é que eu faço pra me sugar a alma O tutorial em português também é muito legal Você está fraco Deve alimentar-se Já não sinto mais a antiga fome Não tenho desejo por sangue Você mudou Sua sede de sangue foi substituída por uma necessidade mais profunda Você virou um devorador de almas Olha o meu life ali do lado Pronto Pronto Vida cheia Razer Me ensinando a pular E pendurar Ah, se eu segurar o L1 Ah, é verdade Se eu agachar e pular Eu dou o pulão Super pulão Suas asas Embora arruinadas Não são inúteis Segure-as enquanto salta E elas o carregarão através do precipício Que da hora Aperte e segure Não foi Ah, eu tenho que dar a volta de novo Aperte X e segure Ah, eu tenho que apertar Tá Tá bom Tenho que pular Apertar de novo E segurar Ah, eu tenho que ir Pra lá Ah, é Eu pleno com as minhas asas Agora é loot Que infelizes Horredos são aqueles Sluares Os caçadores do submundo Sua fome selvagem Já destruiu Incontáveis almas Espíritos Que jamais encontrarão Descanso Derrote Detonar Apareceu escrito Detonar Vem aqui, bicho Correndo Ai Eu me alimento Da sua fraqueza Vamos seguindo O que são essas criaturas? Não os reconhece São os filhos do seu irmão Duma Isso é impossível Essas bestas sujas E assustadas Não podem possuir Nosso sangue nobre Acredita que o tempo Parou para você Raziel Muito mudou Desde que você Partiu do mundo Dos homens Eu conheci As fraquezas Dos meus oponentes Pois eu mesmo As tinha Ferimentos físicos São passageiros A carne inortal De um vampiro Começa a cicatrizar Assim que é atravessada Os vampiros Precisam temer Apenas os ferimentos Que empalam Ou inflamam A água Queima como ácido E os inexperientes São destroçados Pelo toque Da luz solar Eu precisaria Alterar minhas táticas Para adequá-las Aos meus inimigos Dá para empalar aqui Não dá É Eu estou apertando O botão errado Não Aperta e segura Tem que empalá-lo Aí Esses bichos aí Só no sol Ou empalando Ou tacando na água É isso Para onde que eu vou agora Seu poder físico Supera o que conheceu Em vida Mesmo enormes obstáculos Podem ser movidos Sem esforço Vai É Só que eu não vi Para onde que eu tenho que ir Vira a câmera Câmera não vira? Vira É assim Tenho que voltar Para lá? Não entendi Bem Bem Agarrar Eu tenho que voltar Para lá? É Porque para ali Eu não estou vendo saída Se pendura Aê Eu só fui ali E voltei O primeiro Teleporte Aí tem que ir decorando Pelos símbolos Só que eu não quero Até lá Agora Vamos voltar Caramba Jovens Então Para o vídeo de hoje Senão eu vou ficar jogando Aqui Eu vou me empolgar E vou embora Mas o intuito Era mostrar Para vocês Esse game Que eu não conhecia Nessa versão Porra Eu não conhecia O Soul Reaver Na versão PTBR Quando o Toca do Dragão Falou Eu imaginei Que era Traduzido Os textos As falas Legendado Tal Mas não que o negócio Ia ser dublado Mesmo em português Eu acho incrível Essas dublagens Embora muito Da paisagem De Nozgov Tenha mudado Esses rochedos Me orientam O território Do meu clã Era para o oeste Estava ansioso Para ver Como meus descendentes Tinham vivido Durante os séculos Da minha ausência Incrível Mas é isso ai Jovens Então para o vídeo Não se estender Muito mais Para o vídeo de hoje Ficamos ai Com os Legas Of Cain Soul Reaver PTBR Traduzido Os textos E dublado Em português Do Brasil Cara Tá muito legal Se você jogou No passado Jogue de novo Agora Porque a sua Experiência Vai ser outra Se você não Entendeu a História Naquela época Agora Não vai ter Como você Não entender Porque o bagulho Tá em português Eu Na época Que eu joguei Eu não tinha A mínima ideia Do que era Português Eu só sabia O que era Inglês Só sabia o que era New Game E Load Game Options Só Mas ai Mas ai Pro vídeo De hoje Ficamos ai Sugestão Do Toca Do Dragão Agradeço Muito a sua Sugestão E se você Tiver Alguma sugestão De game Que você Gostaria De ver Aqui no Canal Faça Como ele Deixe o nome Ai nos Comentários Se for Algo Que eu Consiga Trazer Para o canal Com certeza Eu vou Trazer E eu vou Marcar Antes Com aquele Coraçãozinho Do youtube Para vocês Terem ciência E que para o Futuro Vou trazer Conteúdo Relacionado Ao título Que vocês Deixarem Ai nos Comentários Beleza Então Jovens Eu agradeço A todos Que assistiram O vídeo Até aqui Muito Obrigado Por tudo Muito Obrigado Por todos E até O próximo Vídeo Jovens Valeu Vídeo